Conexão com a CBN Campo Grande, a emissora que compõe o grupo RCN, o nosso correspondente oficial, Gerson Vassoff, já está por lá, diretor? Um segundo. Um segundo e o Gerson já entra, é a nossa conexão direto, Três Lagoas, Campo Grande, e traz o destaque lá da capital. E hoje o destaque é geração de empregos. Pronto, um segundo. Um segundo, vírgula cinquenta e cinco centésimos, vírgula trezentos e quatro milésimos de segundo, tá, diretor? Já que estamos em época de Olimpíadas, eu quero tudo cronometrado certinho aqui agora também. Gerson Vassoff, bom dia, o destaque aí na capital. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Bom, vamos falar então sobre um destaque positivo aqui para o nosso estado. Mato Grosso do Sul gerou aí mil seiscentos e quarenta e cinco empregos por mais no mês de junho, tá? É mais gente com carteira assinada aqui no nosso estado. O número, esse número é do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Empregos, tá? Do Ministério Divulgado, que foi divulgado ontem. Ainda segundo esse levantamento, o setor do comércio foi o que mais entregou em junho, com um total de seiscentos e oitenta e três novos trabalhadores, seguindo o setor da indústria com quinhentos e quarenta, o setor também dos serviços aparece em terceiro lugar com quatrocentos e quarenta e seis empregados e a agropecuária em quarto com trezentos e oitenta e oito novos postos de trabalho aqui em Mato Grosso do Sul. Mas a construção civil foi quem apresentou aí, o setor que apresentou retração, foi a construção civil, com fechamento de quatrocentas e doze vagas de trabalho. No panorama anual, esse resultado aí, o Estado teve um aumento de seiscentos e setenta e nove mil e quarenta e quatro novas vozes de trabalho no estoque de trabalhadores formais aqui em Mato Grosso do Sul, então carteira assinada. Desde o início desse ano aqui no Estado, só para a gente ter uma notícia, foram vinte e uma mil e setenta e nove pessoas que tiveram carteira assinada aqui em Mato Grosso do Sul, lembrando que a gente está fazendo um recorte aí no mês de junho em comparação também com o ano passado. E só fechando, a informação tão grande, foi o setor que mais empregou aí, com quase mil pessoas empregadas durante esse mês também aqui na capital. Muito bem, seu Gerson Vassoff, obrigado aí pela participação. Estou vendo que a galera aí toda já está no clima de Olimpíadas também, né? Camiseta do Brasil, torcida. Vibrou ontem com a ginástica olímpica, seu Gerson? Vibrei, na verdade, vibramos. Estávamos todos aqui na edição, torcendo para as meninas da ginástica olímpica. Foi realmente uma conquista muito importante, né? Nossa primeira conquista como equipe, uma conquista também para a gente. Comecei a gente, uma trajetória tão longa, não em pedacinho em medalha, conseguiu sua primeira medalha ontem. Agora a gente continua torcendo para elas, para as individuais, né? E tomaram que venham mais medalhas para eles. Pois é, amanhã, quinta-feira, o bicho vai pegar, o chão vai tremer para a ginástica olímpica. E o triátilo, o que o senhor acha? Nadaram ou não nadaram com os coliformes fecais no Rio Sena? Qual que é a sua opinião? Pois é, eu vi que no triátilo ali a gente ficou em 20º lugar, né? Pois é, acho que dá para ter conseguido aí uma colocação melhor, mas pelo que ele disse, né? Ele teve alguns problemas ali no treinamento, eles não conseguiam treinar por todo o percurso ali no Rio, pelo menos na parte nadando ali no Rio, como você bem disse. Então, isso pode ter aí desgastado um pouquinho mais ali, mas a gente continua vendo aí essa preparação de todos eles. Pois é, meu amigo, depois da polêmica envolvendo a limpeza do Rio Sena, né? Adiaram, 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 enfim, hoje os atletas do triátilo caíram na água do Rio Sena, na minha humilde opinião, quem sou eu? Mas acredito que o rio ainda está muito sujo com coliformes fecais. Enfim, deixa para os atletas confirmarem ou não. Mas logo, logo, deixa passar para a Olimpíadas, você vai ver se não vai vir à tona esse assunto. Anote aí na agenda e depois você vai ver. Ah, mas vão falar e muito. Gerson, muito obrigado pela sua participação, meu amigo, uma ótima tarde de trabalho. A gente segue por aqui também na torcida e amanhã você volta com outro destaque aí da capital. Fechou, obrigado, Zé. Bom trabalho para você em Deslagos e até amanhã. Muito bem.